Vem conferir comigo uma marca secreta pra comprar bolsas de qualidade no site da Shein. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho compartilhar com vocês mais uma dica sobre o nosso querido site da Shein. Tem muita coisa oculta nesse site, mas que eu tô aqui pra mostrar pra vocês e desvendar estes segredos. Mas antes de ir pro vídeo, não vai esquecendo de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo exclusivo como esse e me seguir lá ó, nas minhas outras redes sociais andressa.pro. Sabe aquela decepção? Encontrar uma bolsa no site da Shein e dizer assim Nossa, não era nada do que eu esperava. Realmente tem muita bolsa na Shein e tem muita bolsa barata, mas eu já vou quebrar algumas expectativas de dizer o seguinte Se você pagar muito barato, a probabilidade da bolsa ser num nível bem alto é praticamente nula. Não é só porque é do site da Shein que o baratíssimo vai ter alta qualidade, tá gente? Então assim, vamos raciocinar um pouquinho porque é infelizmente uma verdade. Porém, tem uma marca dentro do site da Shein que quando você clica em marcas, ela não aparece, gente. Ela é oculta dentro do site. Então assim, você precisa saber estratégias pra conseguir comprar produtos de qualidade. Mas pra você ficar sabendo disso, em primeira mão, ó, é só se inscrever e me acompanhar aqui nesse canal. Vou mostrar pra vocês algumas das opções de bolsas que essa marca oferece. Que aí eu compartilho o nome da marca e ainda mostro pra vocês. Uma das bolsas dessa marca é essa maravilha aqui. Esse combo incrível aqui. Essa bolsa mega estilosa aqui. Essa bolsa chique aqui. Dentre diversas outras. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, ó, que eu vou contar o nome dessa marca. Bora lá? O nome dela é Cezira. Cezira, gente. Tô deixando aqui na tela. Você digita isso na barra de pesquisa da Shein e vai aparecer. Olha a infinidade, gente. De bolsas que tem. Uma mais linda do que a outra. E a qualidade é surreal. Gente, elas não são bolsas extremamente baratas. Vamos dar o exemplo dessa bolsa aqui, bem chique, bem elegante. No valor, ó, quase R$93. Gente, mas eu tô falando sério. Olha essas bolsas. A qualidade surreal que elas têm. Além de ter vários combos de bolsa. Cinco bolsas por R$200. A diferença dessa marca é que ela tem um valor mais elevado, mas é que você pode confiar de olhos fechados. A qualidade dessas bolsas vai ser impecável. Ela vai chegar nas suas mãos parecendo uma bolsa de grife, de elegância. Então você não precisa ter aquele receio. Ah, e será que eu vou comprar uma bolsa? Essa bolsa e ela vai ter boa qualidade? Sendo da Cezira, vai. Pra você ter certeza que é da Cezira, gente, quando você clica na imagem, olha só, tem um nome em cima. Cezira. Então se não tiver, não é dessa marca, tá? Tem desde as mega diferenciadas, gente, até básicas, comuns. Olha só, por exemplo, esse combo aqui não é da Cezira porque, ó, não tem a escrita em cima. Então assim, ó, é só aproveitar, usar e abusar. Um segredinho nosso aqui desse canal exclusivo pra vocês. Aproveitem as bolsas da Cezira que elas valem muito a pena e são muito estilosas. Gostou dessa dica? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo como esse. E me segue lá nas minhas outras redes sociais andressa.com Obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho